Olá, seja bem-vindo ao canal que fala sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. Meu nome é Caio Costa e nesse segundo vídeo da Campus Party Bahia eu vou entrevistar alguns capuzeiros para saber como eles se relacionam com a publicidade online, seja no YouTube, nos blogs, etc. Então fique comigo até o final para saber essas respostas que começam depois da vinheta. Música Estou aqui com o Pedro. Pedro, para saber dele, afinal, Pedro, quando você assiste o YouTube, você pula os comerciais, você assiste os comerciais, como é a sua relação com a publicidade na hora do YouTube? Tem comerciais que eu pulo. É? É, há outros comerciais que chamam a atenção, aí eu paro para assistir o comercial por completo. Mas agora, tem aqueles comerciais que são... é uma eternidade para terminar. Então aquele eu pulo, eu pulo, é show. Tem algum comercial que você parou assim para assistir e você lembra da sua posição? Sim, sim. Tem um comercial que eu assisti sobre questões de... Tem um que fala da Microsoft, tem um que fala da Google, tem um que fala de atividades diferentes de pessoas. Tipo, a gente pegaram várias pessoas e que executam várias atividades diferenciadas e o dia a dia deles, tem os comerciais. Então, tem comerciais que eu paro para assistir, tem outros que não param, pulo. Estou aqui com a Angela para saber, afinal de contas, como é a relação dela com os anúncios do YouTube. Então, Angela, me diga, quando você vai lá, quer assistir alguma coisa do YouTube e aparece aquele comercial, como é a sua relação? Você custou a pular? Você assiste? Diga aí. Assim, eu assisto até um certo tempo. Aí, quando eu vejo que é algum assunto interessante, às vezes eu até mudo de vídeo para ir ver o anúncio. Agora, se eu vejo que é alguma propaganda que não me interessa, aí eu pulo e vou assistir meu vídeo. Você lembra de algum que você não pulou e que ficou na sua memória ou não? Assim, algum tipo de música ou que falava alguma coisa sobre a minha área, que é a minha área de programação. Aí, quando eu tinha alguma coisa, algum anúncio, tipo assim, criação de sites, dicas, aquele do INSS, se eu não me engano, aí eu ia ver. Bom, estou aqui agora com a Sofia para falar sobre a relação dela com a publicidade do YouTube. Então, Sofia, quando você acessa o vídeo no YouTube e vê aquela propaganda que aparece, você fica ansiosa para pular o anúncio ou você é de boa, você assiste? Olha, eu vou dizer que na maioria das vezes eu pulo o anúncio porque eu estou ansiosa para ver o vídeo que está por vir e o anúncio não está deixando. Mas, quando eu estou mais tranquila, descomprometida com as coisas que eu estou assistindo, quando o conteúdo do vídeo é algo que eu não conheço e que eu não estou realmente esperando para ver, a depender do conteúdo da propaganda eu até assisto. Eu não pulo imediatamente, não. Desses especiais que você não pula, você lembra de algum tipo que ficou na sua mente ou nem isso? Poxa, eu teria que pensar agora. Vem para mim, mas, enfim, é isso, é um teste justamente se ficou na cabeça, se ficou na cabeça, então não adianta. É. Mas, de qualquer forma, é bem interessante, né, por que obrigado pela sua opinião, porque esse tipo fica um pouquinho e todo mundo pula. Estou aqui com o Ian para saber, afinal, como é que ele se comporta quando aquele anúncio aparece antes do vídeo que ele acessou do YouTube. E com o Ian, me diz aí, quando aparece aquele comercial no meio do vídeo ou antes do vídeo, como é que você se comporta, diga aí? Bem, normalmente não tem muita diferença. Eu normalmente pulo, porque a maioria dos comerciais não me chamam muita atenção. Eu acho que aqueles comerciais que são muito longos, que você, mesmo após os 5 segundos, continuam lá, são piores ainda. Acho que aqueles que conseguem fazer durante os 5 segundos, mostrar propaganda, acho que é mais efetivo. Até porque a pessoa assiste, né? Você obrigatoriamente tem que ver os 5 segundos desse tipo lá. Então, eu acho mais efetivo, porém eu pulo todos. Ah, eu gostei, estou com uma situação interessante. E naqueles 5 em 15 segundos, que é obrigatório você assistir, você chega a prestar atenção ou você fica assim, ó, meu Deus, eu vou ver o WhatsApp, eu vou fazer outra coisa até o vídeo começar? Bem, alguns eu presto atenção quando não tem nada para fazer. Mas se tiver outra coisa fazendo ao mesmo tempo, normalmente eu também ignoro. Então, o que você achou das respostas? Te surpreendeu? Você já esperava por isso? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou das entrevistas e também diga se você consome ou não publicidade online. Se por acaso você consome comerciais do YouTube, comente aqui também qual o comercial que chamou mais atenção. Eu quero aproveitar para agradecer a Ratua Online, que é parceira do blog e do canal, por ter proporcionado essas visitas, essa produção de conteúdo aqui na Campus Party. Então, por hoje é isso. Não esqueça de assinar o canal clicando aqui no cantinho da tela e aproveite e assista os dois vídeos que eu selecionei especialmente para você. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!